Pediram-nos para resolver em ordem a x. Temos 9x² menos 42x mais 29 igual a menos 20. Devem estar tentados a querer imediatamente calcular o lado esquerdo da equação para obterem o produto de dois binómios que seria igual a menos 20. Mas se pensarem bem nisso, verão que não adiantará de muito. O produto de dois binómios só é útil se isto fosse igual a zero. Portanto, a primeira coisa que queremos fazer aqui não é calcular o lado esquerdo, mas certificar-nos de que temos uma equação de segundo grau que seja igual a zero. Queremos o zero num dos lados nesta equação. E a melhor forma de fazer isto aqui é somar 20 a ambos os lados desta equação, do lado direito para o lado esquerdo da equação. Portanto, se adicionarmos o 20 ao lado esquerdo da equação, ficamos com, do lado esquerdo, 9x² menos 42x mais 49 igual a zero. Agora temos uma expressão de segundo grau que se iguala a zero. Temos uma equação de segundo grau e já podemos trabalhar no que se encontra do lado esquerdo. Agora podemos fatorizá-la da forma usual. Quando vemos números como 9 ou 49, sabemos que são quadrados perfeitos. Portanto, talvez toda esta expressão seja um quadrado perfeito de algum binómio. Vamos então pensar um pouco nisso. 9x² é 3x². 9x² é 3x². E 49 é 7². Ou menos 7². Vamos ver. Menos 42 é 3 vezes 7, que dá 21. 21 vezes 2 é mais 42. Mas se tornarmos isto no menos 7, porque menos 7 também resultaria, menos 7² é também 49. Então, 3 vezes menos 7 vezes 2 é menos 42. Vamos escrever isso. 42 é 2 vezes 3 vezes menos 7. Portanto, isto encaixa no padrão de um quadrado perfeito. Então, o lado esquerdo desta equação pode ser escrita como 3x menos 7. podemos reescrevê-la como 3x menos 7 vezes 3x menos 7, ou apenas 3x menos 7 ao quadrado. E isso vai ser igual a zero. Agora, temos essencialmente uma expressão que se iguala a zero a multiplicar por si própria. Assim, a única forma de ser igual a zero é se essa expressão for também igual a zero. 3x menos 7 tem de ser igual a zero. E agora podemos encontrar o x. Vamos passar o menos 7 para o outro lado da equação, com sinal de mais, e ficamos com 3x igual a 7. Dividimos ambos os lados por 3 e obtemos x igual a 7 terços. Vou escrever isto aqui. x é igual a 7 sobre 3. Fantástico! 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 Obrigado.